E o Ricardo, falando já do jogo, eu tava vendo um vídeo, uma live sua ontem, que o Neymar, ele dormiu na fisioterapia, né? Pra ser mais intensivo, pra tratar o negócio, e se fosse outro jogador, estaria lá, atleta do ano, o cara tá dedicado. E aqui, claro, nada, né? Mas queria a tua análise sobre isso, essa perseguição do Neymar. Ah, cara, a imprensa brasileira não gosta de nada que é nosso, né, cara? Tá vendo aí o Casagrande? Também tu bota o Casagrande pra fazer uma live junto com o Trajano e o Juca Kipuri. Nossa Senhora! Só falta, não precisa nem pedir com limão, já vem com azedo em cima, entendeu? Os caras acordam de calçadinhas molhadas e a gente fica um puto o dia inteiro. Puta gente amarga do cacete. Cara, o Neymar é um jogador que a imprensa brasileira não gosta por N motivos. O primeiro deles é porque ele declarou voto no Aécio depois do Bolsonaro, portanto ele já é um cidadão do mal, né? Ele não pode. E agora, se o Messi ou o Cristiano Ronaldo dormem na fisioterapia e se recuperam de uma contusão daquela lá em uma semana, pra poder jogar as oitavas, nossa, que herói, que não sei o quê. O Neymar ninguém fala nada. É capaz deles darem o crédito pro médico se o médico fez o L. É, exatamente. Eu acho assim, em relação ao Neymar, né? Tratamento intensivo, você fica ali, pode continuar assim, não tem problema nenhum. E eu acho que se o Brasil for campeão do mundo, eu sempre boto assim a minha relação dos cinco maiores atletas do futebol brasileiro, na minha opinião, né? Os caras discutem com muita gente. Pelé, Zico, Romário, Ronaldo e Neymar. Entre os onze, aí vem Ronaldinho, Rivelino, Garrincha, Rivaldo. E o Neymar ganha a Copa do Mundo, ele vai, todo mundo vai saber na hora que ele tá nesse pedestal aí. Não, fechadaço. Minha lista dos cinco é igualzinha a tua. É isso aí. É porque eu acho, por exemplo, vocês têm, né? Você tem lá o teu grupo de 2002. Eu acho que quando você fecha com o time, não importa o que fala a imprensa, não importa o que fala nada. É o jogo ali do cara, aquela seleção, entra em campo e ganha, né? Acho que não tem muito... Não sei se com rede social o cara também fica pilhado. Há 20 anos atrás não era tudo que é isso hoje. Por exemplo, o que ele tá falando? Eu tô tenso, jogo contra a Coreia, não sei o quê. Imagina só uma final de Copa do Mundo. Eu lembro bem que o Filipão, o país todo, né? O Filipão, a gente entra na pré-eleção e o Filipão falou, ó, não vou falar uma palavra da Alemanha. Vou falar um negócio aqui pra vocês, ó. Ô, Rodrigo Paiva, solta o vídeo aí. Aí passa os 27 estados do Brasil, o povo na rua, bandeiras na rua, pintados os asfaltos, muro. Olha como tá o povo na Paraíba, na Bahia, São Paulo, Rio, todos os estados. Mas vocês não são amados só pelo povo brasileiro, não. Vocês são amados pelo povo africano. Aí vai em alguns países da África, o povo torcendo pra nós. Na Ásia, Europa, Ásia, todos os continentes. Índia, inclusive. Vocês são amados por todos. E vocês são amados mais por um grupo de pessoas. Aí vem um vídeo com a família de cada um. A minha mãe, ó. Meu filho, vai dar tudo certo. Seleção, vai dar tudo certo. E mostrou o vídeo de todo mundo, né? A família de cada um andando. Então é isso que eu quero falar pra vocês. Joga por esse povo que ama vocês. Não vou falar um ai da Alemanha, tática, nada. Daqui a pouco, eu vou sair. Agora fica vocês 23. Conversa entre vocês 23 por 10 minutos. Aí sai a comissão técnica e a diretoria. Daqui a pouco o Filipão volta sozinho. Põe a pera aí, tem mais uma coisa. Ronaldo Nazário. A imprensa tá dizendo que você não toca bola pro Rivaldo. E Rivaldo, você não toca bola pro Ronaldo. Os dois chegam com 6 gols na final. É melhor ser artilheiro da Copa do Mundo ou campeão do Mundo? Aí o Rivaldo falou, isso é coisa da imprensa. O senhor tá maluco? O Ronaldo, o senhor tá louco? Isso é coisa da imprensa. Isso que eu queria escutar de vocês. Saiu. E Cafu, o capitão, né? Falou, ó. Quem quer falar alguma coisa? Aí o Rivaldo falou, eu quero falar. Eu quero falar que eu não vou tocar bola porra nenhuma. O Garrin já tocou a bola a vida toda pro Pelé. E o Pelé tá aí pra entregar a tarde, se ele tá morto. Mas, quebrou o clima. Todo mundo não risada. Final de Copa do Mundo. Os caras tudo testem. Aqui é como nós estávamos lá nos 23. Beleza? Sensacional. Vamos pro jogo. Beleza, tal, tal, tal. Aí posiciona tudo. Entre a seleção alemã, os árbitros, a seleção brasileira. O campo do banco vai pro banco. Eu tô olhando aquelas duas seleções perfiladas. Eu falei, caralho, se essa porra der certo, só aqueles 11 vai entrar pra história. Joguei 15 jogos nas eliminatórias com Luxemburgo, Candinho, Leão e Filipão. Falei pros caras assim, um bola tira foto. Os caras falaram, Vampeta, não pode. Eu digo, não pode, mas vai tirar com 12, que eu tô indo. Vai sair os 12 na foto. Você tá na foto. Levei todo mundo. Foi a galera na foto. Foi até zero na foto. Se você pegar assim, campeões do Mundo, 58, 62, 70, 94, aparece os 11. E o pessoal que tava no banco, o nome tudo embaixo. Os de 2002, aparece os 23. Aí tem alguns companheiros mesmo que eu falo assim, ó. Se não fosse por mim, vocês nem eram conhecidos. Eu nem sabia que era campeão do Mundo. Olha lá, pode ver. Tava todo mundo. Olha lá o seu bigote. Aí, pra concluir tudo, beleza. O Brasil campeão, 2 a 0, aquela festa toda. 12 gols do Ronaldo. 12 gols do Ronaldo. Chega com oito. Ficou com oito. O Cam é eleito o melhor, porque a FIFA dá o melhor antes. Falhou. Beleza, aí a gente tá votando no hotel, no estádio. Metendo naquela festa toda. Tão votando pro hotel. No ônibus, o Ronaldo pega o microfone e fala assim. Gente, eu queria falar. Aí, galera, fala, fenômeno. Eu queria falar que se o Ivaldo tocasse a bola pra mim na Copa, eu teria feito 16, não oito. Porra, aí a galera... Todo mundo, ah, o Ivaldo direito de resposta. O Ivaldo foi lá e falou, é, também se eu não chuto e o Cano larga, ele não faz o gol. Faz o porta-luz também.